Eu perco sonho, choro, sei que quase desespero, mas não sei porquê A noite é muito longa e eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco e eu tenho medo do perigo Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história de mil e uma noites de suspense no meu quarto Do meu quarto Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história de mil e uma noites de suspense no meu quarto Lágrimas e chuva molho o vidro da janela, mas ninguém me vê O mundo é muito injusto, eu tô plantando os meus problemas que eu quero esquecer Será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida ou pelo menos Esse instante Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história de mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história de mil e uma noites de suspense no meu quarto Até a próxima Tchau